Esteban Tavares, o cara que tocava baixo e cantava na Fresno, agora está em carreira solo. Eu sempre sonhei em começar uma matéria assim e falar isso. Carreira solo. É mais importante, parece que tem mais dinheiro, né? Não tem. Acabei de lançar o disco de maneira gratuita, que foi um corre violento para fazer isso acontecer. E agora ele está rodando aí, cara, e a recepção da galera está sendo ótima. Inclusive um amigo meu, Luciano Potri, falou que gostou muito de uma música. E isso eu venho recebendo da galera. A música que ele citou é Canal 12, que eu adoro, e que o clipe, ele é muito íntimo. A ideia era realmente tocando piano, mostrando eu cantando do jeito que eu canto num show, claro, sem o microfone, sem a banda por trás, mas mostrar eu ali, do mesmo jeito que eu acho que eu compus aquela música. Tentei tantas vezes seguir você, mas cada vez que eu te encontro eu me perco mais. E o muito louco, se eu posso contar dessa história, é que até um dia antes do clipe a gente não tinha piano. Aí eu recebi uma ligação randômica do Bôscoli, do João Marcelo, e começou a ouvir o disco e falou Pô, que legal esse som de Wurlisser, que era o piano que eu tinha gravado o disco. Amanhã eu vou gravar um clipe e não tem esse piano ali. Pode pegar o meu, então. Piano histórico, assim, comecei a ouvir as gravações do Elisa, no dia que o piano chegou lá em casa, eu... Cara, e esse piano eu gravava os... E tá no meu clipe lá, pra mim foi a coisa mais legal do clipe, foi isso, assim. É tudo que eu queria ser Você não sabe o quanto eu já tentei Foi um momento difícil de deixar fresno, porque era um risco muito grande que o cara corria até de dizer, pô, às vezes eu posso ter saudade dos amigos que eu tenho. Então deixa que o tempo vai cicatrizar Era aquela coisa que eu tava fazendo ali, devagar, que corria do lado da banda, mas um dia eu pensei Pô, vou dar mais atenção pra isso aqui, porque afinal de contas eu dedicava tanto meu tempo àquilo e dedicava minhas composições àquilo que uma hora acho que não fechou mais. Tu botar tua carreira pra frente, a galera começar a entender, reconhecer, substituir um pouco aquela perda que ia sair da banda. Tu com uma viola, com uma gaita, faz uma pra gente aqui, se precisar. Claro, tem que fazer mesmo. Tentei escapar e achar a saída De um mundo que eu nunca quis viver Te ver como eu sempre te vejo Vai me cegar Quem você vai chamar Quem você vai ouvir Quem vai te procurar Agora É tudo o que eu queria ser É tudo o que eu queria ser Amém Quem você vai lá